Faz a inversão na esquerda, René Por dentro, quem recebe é o Endel, faz o passe pro André Como o pivô, trabalhou com o Marloni Pé direito, uma bomba! GOOOOOOOL! Mitragem autoriza, 13 minutos André, pé direito, tomou a distância, paradinha! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Esporte! André, o artilheiro do Esporte!